Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Meus irmãos, minhas irmãs, feliz Páscoa, o Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia! E nesse domingo de Páscoa, vamos procurar imitar Maria Madalena. Levantou bem cedo para encontrar Jesus. E como nós sabemos, ela passou por algum momento de tristeza, algum momento de lágrimas, mas depois ela se encontrou com o Senhor ressuscitado. Portanto, façamos a nossa parte, demos os nossos passos ao encontro de Jesus. Ele vai nos encontrar e Ele vai nos trazer uma vida nova. Amém.